Jó, capítulo 3 Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse Maldito dia em que nasci. Maldita noite em que disseram Já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com Ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem. Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escuta em gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha. E que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com os reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto, as escondidas, eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura, acaba a agitação dos maus. E ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes. E os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam com água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. E o que mais me dava ela não vai me sentir você